Conheça 13 palavras usadas para descrever aversões. Misoginia é a aversão a tudo que é ligado às mulheres ou ao feminino. Misandria é o oposto da misoginia, ou seja, é o desprezo e abominação a pessoas do sexo masculino. Misofonia é a intolerância ou hipersensibilidade a determinados sons e barulhos. Misoneísmo é o repúdio a novidades, modernismos, novas tendências e inovações. Misofobia é a repulsa patológica à sujeira e aos germes. Misologia é a aversão às ciências, ao raciocínio, aos debates lógicos e aos estudos. Misosofia tem significado parecido ao da misologia. A misosofia é a repulsa ao saber. Misogamia serve para descrever o pavor ao casamento. Misoteísmo diz respeito à repulsa a Deus ou qualquer divindade. Misopedia é a aversão a crianças, incluindo os próprios filhos. Misopenia é o medo de empobrecer. Misantropia é o repúdio às relações interpessoais, ao convívio social e à natureza humana em modo geral. Misopsíquia é a abominação à vida e leva a pessoa que sofre dessa aversão a desejar a própria morte. Misopolemistas são as pessoas que detestam discussões agressivas ou brigas, como as relacionadas com política, por exemplo. Misarquistas são aqueles que odeiam a qualquer forma de autoridade ou governo. E aí, curtiu o vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima! E aí, curtiu o vídeo? Vamos lá.